Oi galera do canal Beleza no Sertão, mais um vídeo pra vocês aí Dessa vez estamos aqui no parque, lembra que eu falei que ia mostrar pra vocês o parque funcionando Então a hora é agora, tá bom? O parque aqui é show de bola, um parque bem legal, bem bacana mesmo Olha, bem organizado, Fiesta Park, um dos maiores parques do Nordeste, né? Considerado um dos maiores do Nordeste, tá bom? Então é isso aí, acompanha o vídeo até o final Então se inscreve, deixa o like, estamos juntos, hein? Vou entrar lá e mostrar pra vocês, beleza? Olha aí pessoal, esse cabelo é bom, hein? Gira, gira até umas horas, hein? O negócio aqui é punk, hein? Parou, vou não parar Olha pessoal, o brinquedo dele é samba Realmente balança muito, eu vou mostrar mais de perto pra vocês Eles dão uma paradinha e depois eles... Segura, tá aí, segura, tá aí Os brinquedos é legal, pessoal Ó Bom, que negócio Ó pessoal, acabou de parar Estão descendo Criançada Olha aí pessoal, tô com o Marcos e L aqui, ó Vocês vão acabar de sair do brinquedo Gostaram de brincar? Gostei, queria de novo E aí, mas qual a sensação de estar lá dentro? É top Gira muito Tá dor de coluna Mas é divertido, é sensacional, né? É Vocês indicariam pros amigos? Vou nessa aí, as horas O Roger Não, eu não me caro não De carinha, rapaz Ele me caro Valeu galera, obrigado, hein? Um outro brinquedo aqui Isso aí vai bem alto, os pais tentaram com as crianças, né? Até porque, questão de segurança, né? E altura, né? Muito alta, mais ou menos uns 5, 4 metros de altura Bem bacana também, ó Os pais tudo na espera aqui, ó Pessoal, vocês observaram que a galera estão de máscara Né? Aquele pintar de máscara Que não entende O que é a responsabilidade A responsabilidade que cada um tem que ter, né? É isso aí Pessoal, se inscreve no canal e deixa o like, hein? Não esquece de assistir o vídeo até o final O vídeo é espetacular, hein? O vídeo é espetacular, relacionado com as crianças Mas ela tem aqui, né? E naактиra, se inscreve no canal e você, quer dizer, está aqui, ó Foi muito difícil, né? Ou eu vou ir mais usarها E aí, Captain, né, você está aqui, ó Fazendo essa história No meio que todo E aí, você está aqui, ó Vira usar mal, você está aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, meninos! Pessoal, estou aqui com a Milena Milena, é a primeira vez que você vai nesse trinquedo? Não Já foi outra vez? É bacana? É Você indica quantas pessoas? É legal, né? É tão bom que você está indo pela segunda vez ou terceira? Quarta vez? Terceira vez, tá vendo pessoal? Então, está ela aqui, está com a filhinha dela, o esposo É isso aí, obrigado Milena Muito bom, viu? Boa sorte lá, hein? Galera, olha o grito Olha o grito A galera gritando Você é louco Você é louco, Cachoeira É O brinquedo aí acabou de descer Fernanda, como é que está a tua cabeça? Doeu Bastante? A emoção é grande? Oxe, eu gritei que eu ia acabar E a senhora que está subindo A senhora que está subindo A sensação é que ele fale rápido, né? É É Com a luz de cabeça abaixo Nossa senhora Valeu Fernanda, obrigado, hein? Valeu Olha o brinquedo aqui, olha As crianças E minha vizinha Bem bacana, galera Tempo que não volta mais, né galera? Tudo legal, hein? Pessoal, estou aqui com a Lidiana Lidiana está com uma criança brincando aqui no brinquedo Kiki E aí, é a primeira vez dele? Sim, sim Quantos anos ele tem? Sete anos Sete anos? É E aí, como está o coraçãozinho? Fica feliz? Muito feliz por ele Muito feliz porque eu tive a oportunidade de trazer ele aqui Sim, bacana E o preço não está tão caro, né? Não Está acessível É, legal E assim, você relembra o passado quando você era criança? Sim, sim, muito E pedia muito a sua mãe, né? Beleza, então Obrigado, viu? De nada Obrigado mesmo, tudo de bom Mais um brinquedo aqui, olha Kid Scar Os pais aqui tudo na espera Os corujinhas, os corujinhas É Alguns é a primeira vez, né? Outros já brincaram já e... Já deve ter vindo, né? Assim, um outro dia, né? É o Kid Aqui são as crianças Bem bacana Agora aqui é adulto Adulto foram bom, hein? Os adultos foram bom, hein? Olha Só piloto, só piloto Até de capacete O doutor está ali, olha É É Só pancada Segura Capacete é opcional, pessoal Uma lapada, olha Se liga Eita, aqui é o único carro que pode bater, viu? De frente Se bater na realidade já é, né? Aí sim Coro como, coro come É Engarrafou tudo ali Tem que chamar a SMTT Marquinhos Aquele abraço aí, meu parceiro Marquinhos da SMTT Lá do Canaã Aquele abraço Aí era eu, da esposa dele O filhinho lindo É isso aí Valeu, hein, pessoal? Pessoal, outro brinquedo aqui agora Também é legal, é uma prancha, olha Essa prancha vai girando Aí sai uma galera E entra outra Bem bacana também É o Over to Top Brinquedo sensacional Uma pranchona, bem legal, hein? Bacana, bacana Sempre respeitando distanciamento, né, pessoal? Pode ver, né? A galerinha na fila aqui, olha Criança da nossa fila A fila com brinquedo, hein? Olha, pessoal, vocês lembram aqui Esse sorvete aqui, olha Aqui com o João Paulo, olha João Paulo João Paulo, qual o preço? 2 reais Aí é o copinho desse aqui pequeno, né? E a casquinha E a casquinha Aí, pessoal, vai matar a saudade, hein? Ó, quando vem pra cá, procura o João Paulo aqui, viu? Aí ele fica na entrada do parque aqui, tá bom? Vai fazer um pra mim agora, hein? Só que esse eu vou pagar, galera Não vai ser grátis não, hein? Aproveitar dele não, hein? Tá aqui ganhando dinheirinho dele, tá bom? Olha só Ô, grandão, hein, João Paulo? Olha aí, pessoal, o sorvete aí João Paulo, hein? Valeu, João Paulo Esse balanço também, hein? É que é mais suave isso, hein? Esse balanço também, hein? É que é mais suave isso, hein? Como vocês podem ver Tem uma certa quantidade de pessoas que podem entrar Não podem entrar ali Tem um limite Que possa Que o parque comporta E também Medida de segurança, né? Por parte da pandemia, né? Então tem que Ver as medidas cauteladas Tá bom? Tá assim, mas é porque tem um limite máximo que pode Passado pela pessoa da vigilância E bombeiros e etc, tá bom? Olha aí, pessoal Tô aqui com a Josielda Josielda, é a primeira vez que você vai nesse brinquedo? É, é a primeira vez E aí, como tá o coração? A mil A mil Aí você viu como que é ali O negócio gira Quase que dá um lucro, né? É E aí fica girando E subindo E aí, como é que fica? Eu sei nem se eu tenho coragem Mas vai ter que ter, né? É a primeira vez E assim, a emoção é muito grande, né? E o coração acelera mesmo Com força, hein? É verdade Então boa sorte pra você lá, viu? Obrigado, hein? E aí, galera E aí, galera Tô aqui com a Mari Beleza Valeu, obrigado, hein? E aí, galerinha Especial, tá bom? Então fica aí a dica aí pra vocês, ó Montanha-Russa, Lorange Vamos ter alguns brinquedos pra vocês aí Se vocês gostarem, né? É isso aí Pessoal, muito obrigado pelo carinho Muito obrigado mesmo por todos Com todos aí que nos seguem a gente aí, tá bom? Grande abraço Forte abraço Fui